O Ronaldo tá com o contato dela no tel Então ligar pra ela e chamar ela pro motel Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Que hoje deu uma vontade de comer De comer, de comer, de comer Essa era cadela pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Que hoje deu uma vontade de comer Essa era cadela Sei que é cheio de lume toque e o jeitinho dessa garota É hoje que eu bagunço essa escova 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 O Ronaldo tá com o contato dela no tel O Ronaldo tá com o contato dela no tel Então ligar pra ela e chamar ela pro motel Então ligar pra ela e chamar ela pro motel Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Que hoje deu uma vontade de comer De comer, de comer, de comer De comer, de comer, de comer De comer, de comer, de comer Já cadela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Que hoje deu uma vontade de comer De comer, de comer, de comer A cadela Sei que é cheio de lume toque e o jeitinho dessa garota É hoje que eu bagunço essa escova É hoje que eu bagunço essa escova É hoje que eu bagunço essa escova É hoje que eu bagunço essa escova